De volta com o SBT Interior, e hoje teve ampliação do público que pode tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 em Prudente. Profissionais da saúde e pessoas com deficiência já podem ser imunizadas. Os novos públicos podem procurar os 28 postos de vacinação da cidade para a imunização com a Pfizer bivalente. A Secretaria Municipal de Saúde antecipou a vacinação no município em uma semana em relação ao calendário nacional. A Sandy é aluna no curso de técnica de enfermagem e aproveitou a oportunidade. A gente está fazendo estágio hoje aqui e daí a professora falou, né, Sandy, fica à vontade para você fazer a prevenção, porque eu estava precisando tomar a vacina. E aí eu aproveitei a oportunidade. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas bivalentes são destinadas ao reforço da imunização contra a Ômicron, que é a variante com maior circulação no mundo. Para receber o reforço, é necessário estar vacinado com pelo menos o esquema vacinal básico. Deve ser respeitado o intervalo mínimo de quatro meses entre as doses. Em Prudente, todos os públicos liberados podem garantir a imunização das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Eu já atingi a idade necessária, então eu vim hoje fazer a vacina. Sabe da importância? É importante. Vacina boa, vacina no braço. Sempre tomei vacina. Sou defensor da vacina em casa, minha esposa, meus filhos, todos tomamos. A vacina sempre é importante. Obrigado. Obrigado.